E a oa Na fazenda Cacimbinha Tem uma história a contar De Luiz e um calvacante Vaqueiro espetacular Que correu hoje na malhada Dentro da mata fechada Vê hoje a cela guardada E ele sem campear Nas terras da Cacimbinha Feliz e Luizinho cresceu Junto com seu pai querido Ele ali sempre viveu Desde o tempo de menino Agradecendo ao divino Para cumprir seu destino Cacimbinha é um lugar seu Seu pai foi vaqueiro forte Fez grandes festas de gado Em todo o Nordeste inteiro Seu neném foi respeitado Pessoas de confiança Que sempre foi liderança Partiu deixando lembrança Para quem lembra do passado Luizinho permaneceu Junto da sua mãezinha Que é a santa das santas A mais perfeita rainha Dona Lime se mudou Porque Deus lhe convidou E a saudade voltou Outra vez pra Cacimbinha Luizinho se conformou-se Com o triste golpe da morte Entendendo que na vida A gente tem que ser forte Somente Deus que envia A paz e a alegria Todo mundo tem seu dia Tudo depende da sorte Para matar as saudades Resta o velho casarão Onde reza pra seu pai Zé de Almeida, seu irmão Que estão na eternidade E o casarão na verdade Hoje só aguarda a saudade Tristeza e recordação Hoje Luizinho cala o cante Não corre mais um arreis Quando veja esse Antônio Ficar conversando os três Falando nos seus passados Nas grandes festas de gado Quando andava encorado No mato com rapidez Luizinho casou com Maria A mulher que sempre quis Tem duas filhas que amam Que são Thaís e Laís Luizinho foi batalhador No passado sofredor No presente vencedor E hoje está feliz Luizinho foi batalhador No passado sofredor No presente vencedor E hoje está feliz Alô meu compadre Luizinho Essa vai pra você O canal que valoriza a cultura Do vaqueiro nordestino Inscreva-se E não perca os próximos vídeos Depois de nos alguns Tchau Certo Tchau 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 Obrigado.